Música Papai, você é o melhor pai do mundo. Te amo. Feliz dia dos pais. Oi, papai. Tudo bem? Te amo muito. Feliz dia dos pais. Você é o melhor papai do mundo. Você tenha muita saúde, muita paz e muita alegria. Bora. Papai do céu, muito obrigada pela nossa família, pelo meu papai e pelo todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Um beijo, pai. Feliz dia dos pais. Ai, eu queria te fazer um pedido. Muito obrigada pela minha dedicação, pelo seu carinho, pela todas, todas, todas mesmo. Mas é coisa que você fez. Mas a minha agradou muito que a gente, sabe, eu virei princesa. Tem duas princesas, né? Mas eu já virei lá. Tava brincando, né? E... Mas a minha mãe virou rainha. E a gente espalha amor. Mas a gente é mais uma família, sabe, de rainha que espalha amor. Pela toda a cidade. E... E obrigada, papai. Beijo, papai. Te amo. Pai. Beijo, pai. Eu te amo, mãe. Eu vou fazer o coração pra você. Te amo, papai. Muito. Ó. Ó. Pai, eu te amo, mãe. Fala, papai. Papai. Eu. Eu. Te. Te. Amo. Amo. Beijo. Tchau. Tchau. Pai, que o senhor... Feliz dia dos pais, que o senhor chegue bem no trabalho. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo seu carinho e amor. Obrigada pelo senhor ter me ensinado os caminhos de Deus. E que a gente tenha um bom dia dos pais juntos. Amém. Pai, eu te amo. Você é o melhor do mundo. Que Deus sempre está com você. Muito obrigada por o senhor ter me ensinado os caminhos de Deus. Muito obrigada por o senhor ter me ensinado tudo na vida. Senhor, o pai, eu te agradeço por tudo que o senhor fez por mim. Aí, tá. Pai, feliz dia dos pais. Abençoe pela você, porque eu quero possuir o marido e pilotar e também abençoe a Deus pra eles te salvar e verem pra casa. É bem. Feliz dia dos pais. A gente te ama, pai. Beijo. Te amamos muito. Tchau. Papai, eu tenho muito orgulho de ser essa filha. Vou cantar a música que eu sempre canto pra você. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Papai, te amo. Feliz dia dos pais. Eu vou querer comemorar o dia dos pais. Eu também vou ter mais animação, né? Eu amo muito meu pai, por isso eu tô adorando muito esse dia, que é o dia dos pais. Então. Feliz dia dos pais, papai. Te amo. Manda beijo. Pai, feliz dia dos pais. Te amo muito, tá? Beijo. Tchau. Pai, nesse dia dos pais, só tenho a agradecer a Deus. O pai incrível que tenho. E por tudo que fez, faz e ainda fará por mim. Honrarei e respeitarei os seus ensinamentos conforme os dez mandamentos. Você já é o melhor presente que Deus me deu. Te amo demais com todas as minhas forças. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Obrigado, pai, por ser esse pai tão bom com a gente, sempre ter que proteger a gente de qualquer situação, sempre estar conosco. Obrigada por tudo. Eu quero abençoar meu pai, que eu adoro meu pai, ele é amigo, ele é um pai legal, é um pai muito bonito. Oi, pai, hoje eu estou aqui para te desejar um feliz dia dos pais e também agradecer a Deus pela sua vida, pela pessoa que você é. Agradeço demais a Deus por ter um pai tão maravilhoso como o Senhor. Amor, o Senhor é nota dez, então eu tenho o maior orgulho de dizer que o Senhor é meu pai, eu tenho o maior respeito pelo Senhor, por mais que às vezes eu não digo que eu amo você, eu amo você demais. Obrigada por tudo, o Senhor inventou o melhor apelido que eu já tive, que é o Donald. E é isso, pai, eu peço a Deus que te abençoe sempre, ilumine os seus passos, te dê condições para seguir todos os seus sonhos e realizar todos eles, Senhor. Que ele te dê muitos anos de vida para ver a minha trajetória, a trajetória dos seus netos e eu não sei o que dizer. E eu só quero dizer que eu te amo muito, pai, aproveito o máximo do seu dia. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Eu quero falar que eu te amo muito, que você é uma da minha vida, sem você eu não sou nada. E eu quero te dar feliz dia dos pais, que tudo que eu passei por aqui foi você que conseguiu fazer isso comigo, e você que me deu essas coisas. E eu tô muito feliz. Eu quero te desejar feliz dia dos pais, eu te amo. Oi, papai, queria te desejar feliz dia dos pais, que o Senhor aproveite bastante o seu dia, dizer que eu te amo e que eu vou estar do seu lado para sempre, tá bom? Beijo, te amo, pai. Pai, parabéns por esse dia dos pais, por você continuar sendo essa pessoa chata, essa pessoa perturbante, mas ainda assim como muito, mesmo todos esses anos, é por tudo. Oi, pai, eu tô aqui gravando esse vídeo pra te parabenizar, né, nesse seu dia especial, que é o dia dos pais. E eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim e por me apoiar em tudo. Te dar um parabéns pelo seu dia. Beijo. Te amo. Papai, feliz dia dos pais, papai, te amo muito. Bom, meu pai é uma pessoa incrível e quero dar os parabéns pra ele pelo dia dos pais. Eu quero dizer que ele é o meu exemplo e se um dia Deus me conceder a honra de também ser pai, se eu for metade do pai que ele é pra mim, então essa criança vai ter muita sorte. Fala com o vovô. O que você quer falar com o vovô Ney? Oi, assim? Fala assim, eu te amo, vovô Ney. Eu te amo, vovô Ney. Olha pra lá, olha pra lá, ó. Oi, vovô Ney. Fala, eu te amo. Eu te amo. Faz coração com o vovô Ney. Manda beijo. Pai, eu te amo muito. Feliz dia dos pais. E muito obrigada por ser esse exemplo na nossas vidas, minha, do André e também do Lucas. Que sejam muitos anos da gente comemorando o dia dos pais. Amo você. Oi, vovô. Oi, pai. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Oi. Nós estamos aqui em Manaus, né? E mesmo aqui, a gente está pra desejar um feliz dia dos pais, pai. Muito obrigada por ser esse pai, amigo, conselheiro, meu protetor, meu ajudador, o meu tudo, né? E todos os dias, quando eu acordo, a primeira ligação que eu recebo do dia é o senhor. Quando eu não recebo, eu vejo, meu Deus, meu pai não me ligou, não aparece lá a sua fotinho no meu celular. Então, muito obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, muito, muito. Estamos morrendo de saudade. Feliz dia dos pais. Papai, eu te amo muito. Eu agradeço muito por você sempre ter me protegido, cuidado de mim e por sempre estar presente na minha vida. Papai, papai, eu estou muito feliz quando você brinca comigo, de luta, brinca de pique-esconde. E eu te amo muito. Um beijo. Isso aqui vai gravar uma mensagem especial para os dias dos pais. É um dia muito importante para a gente. É um dia que me lembra várias memórias, várias memórias que eu e eles tivemos juntos, que a gente brincou, que a gente foi na praia, porque a gente jogava aquela bola, que a gente, pô, um pai divertido pra caramba. E a gente sempre esteve junto, trocando ideia. E ele sempre esteve me dando força. A gente sempre teve uma relação muito próxima de eu falar o que eu sinto. e ele me dá os conselhos, me ajudar em alguma coisa. Então, comemora um dia muito especial. Um dia que, se Deus quiser, se repita muitas e muitas mais vezes, que essa alegria sempre resplandeça e que nós continuamos vivos também. E agora eu passo a palavra para o Henrique. Eu só quero dizer que eu sou muito grato por ter você na minha vida. Pai, eu te amo. Estou aqui para falar feliz dia dos pais, primeiramente. Peço também, agradeço muito a Deus por ter esse pai maravilhoso. Eu amo tanto. E essa nota chegou tão rápido que eu me lembro das coisas que a gente passou, de perrengue, das brincadeiras. E eu amo você, Pai. Deus te abençoe. E que essa nota chegue muitas e muitas mais vezes. Peço. Peço. Honra teu pai e tua mãe, para que te coloque os teus dias na terra. Pai, eu te amo muito. Você é muito especial para mim. E deixa acontecer feliz dia dos pais. Tchau. Oi, pai. Eu só queria te falar que se Deus me desse a oportunidade de escolher outro pai, eu escolheria você de novo, porque você é o melhor pai do mundo. Um beijo para você. Um feliz dia dos pais para você e para todos os outros pais. E principalmente para o meu pai, que sempre esteve com a gente, sempre me apoiou nas minhas decisões. Meu pai sempre trabalhou muito. Ele é muito esforçado e espero que um dia eu seja igual a ele, que eu seja determinada, que eu seja forte para suportar as dificuldades e confiar em Deus como ele eu confia. E é isso. Eu desejo dos pais. Feliz dia dos pais. Alexandre, tu sabe que tu é meu pai de coração, tu é meu parceiro, tu pode contar comigo para todas as horas, e eu sei que eu também posso contar contigo para tudo. Eu te amo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Feliz dia dos pais. Pai, feliz dia dos pais. Que Deus continue te abençoando ricamente. Que você continue sendo esse homem temente a Deus, que ensina para a gente o tempo todo que a gente tem que buscar o primeiro reino dos céus. Obrigado por tudo. Te amo. Oi, pai. Queria te desejar um feliz dia dos pais. Dizer que é uma bênção ter você na minha vida, ter uma pessoa ali para caminhar do meu lado, para me ensinar o que é certo e o que é errado. Uma pessoa digna, um homem de valor. E tenho que agradecer todo dia a Deus por ter alguém como você me guiando nesse caminho da minha vida até hoje. Espero todos os dias dos pais daqui para frente que a gente possa estar junto, dando um abraço, comemorando. Te desejo um beijo, um abraço muito grande. E sou seu filho, então eu sempre estarei aqui para tudo o que você precisar. Oi, tudo bem? Venho aqui fazer esse vídeo para te desejar um feliz dia dos pais. É difícil falar nessas datas, assim, bem complicado, porque já há alguns anos eu não passo junto com vocês e é difícil falar do meu coroa, do meu pai, que é uma pessoa incrível para mim, é o meu espelho. sem palavras para descrever, o quanto que ele é importante na minha vida e tudo o que ele fez e faz por mim até hoje. cada dia é mais difícil falar dele, porque mesmo com a distância, eu sei que ele tenta se fazer presente, tudo o que eu preciso. e é isso, eu vim aqui hoje te dar os parabéns pelo feliz dia dos pais, por essa data. Obrigado por ser esse pai incrível, obrigado por tudo que você faz por mim, pela minha família, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela gente. é difícil de falar assim, que eu sei que nos últimos tempos como foi difícil vocês ficaram doentes e é bem complicado falar, eu estando longe, saudade aperta, difícil nessa época, com todas essas circunstâncias, eu não estar perto podendo fazer alguma coisa, mas sabe que estou orando sempre por vocês e eu amo vocês e toda essa distância e por vocês também. E é isso que eu tenho a dizer, obrigado por tudo, pai, por ser esse pai incrível, por estar do meu lado nas horas boas ou nas horas ruins, quando as coisas apertam, bate aquele desespero, e você tem as melhores palavras para me confortar e para mostrar o melhor caminho, obrigado por tudo que você faz pela nossa família. eu não tenho palavras para descrever o quanto você é incrível e o quanto você é importante na minha vida, obrigado por tudo que você fez por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe, e é isso que eu tenho a dizer, pai, te amo muito, estou morrendo de saudade e aproveite o seu dia que você merece. Fica com Deus, espero em breve estar com vocês, beijo, tchau, tchau. Pai, só queria te agradecer por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você fez por nós, por todo o exemplo que você deu, por você ter nos inspirado a sempre continuar, sempre seguir em frente, sempre superar os desafios, e não é à toa que você faz aniversário justamente perto dos dias dos pais. Feliz Jesus Pai, te amo, parabéns. Nosso Pai é o nosso melhor amigo, ele sempre está conosco em todos os momentos. Ele ama a gente pra caramba, e sempre faz de tudo pela gente, e o mais importante é que ele sempre nos ajuda a estar mais perto de Deus. Pai, obrigado por ser o nosso maior exemplo. Nós chamamos muito. Oi Pai, a gente está aqui para fazer uma homenagem pelo Pai maravilhoso que o Senhor é. Nós te amamos, Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.